É muito grande, porque... Ah, é? Viu? Eu tô com esmargo. Eu sou com esmargo como... Honrado e orgulhoso. Feliz em saber que vocês fazem o seu trabalho a sério. E é raro, que é raro de seguir. Então, meus dias, e as congratulações. Não é porque a gente fica preocupado que é um livrinho mesmo, sabe? Não é um reportagem, assim, que a gente tá fazendo. A gente tem pretensão de livrinho. Não, tem a preocupação de aprofundar um pouco mais. Não, não, não tem o conteúdo. E tem matéria sobre o filme, sabia? Porque, tipo, até a noite vazia, os filmes... Não tem, né? Muita coisa. E o fogo paixão, as pessoas amaram mesmo. Fazer uma coisa totalmente... Caseira. E eu comprei uma série de DVDs agora. Um só de curtas do cinema britânico. Outros de curtas de grandes diretores do cinema europeu. Chama Cinema 16. Então, todos, inclusive os caras novos. Aquele Lucas, mó licença, eu não sei o que é. Tem um monte de gente nova. Eu comecei a ver os curtas nesse DVD. É impressionante. Os curtas que ganham o Festival de Canos. Que a gente não chega muito aqui. É, eu sei. Curta difícil, né? Muito, mas é incrível o trabalho. Mas de grandes diretores do Peter Greenaway. Tem um monte de gente importante. Curtas incríveis. Tipo, uma caixa? Não, é um DVD só. E tem uns 20 curtas, assim. Eu já assisti uns 15. E aí me dá muita vontade. Porque você vê que dá pra fazer. Que não precisa de muita coisa, né? Pra você fazer um... Então, me deu muita vontade de voltar a fazer pelo curta de novo. Então, eu vou ver se consigo voltar a brincar e fazer alguma coisa. Porque eu sinto muita falta disso. Muita, muita falta. Mas você gosta de fazer uma coisa totalmente fora dos seus projetos, né? Como assim? Ah, porque, sei lá, você tem tanta cenografia pronta, né? Cenário pronto. Totalmente fora. Totalmente fora. Não quero nem ver. Nem ver, né? Uma abstração, né? Apesar que são cenários prontos. Pronto! Mas não pra filme meu. Quer dizer, eu nunca nem moraria numa casa que eu tenha feito. Entendeu? Eu acho que é por aí também. Você não mora numa casa que você fez? Não, de jeito nenhum. Mentira! Mas lógico que não... Você mora na casa de quem? Não, eu não moraria numa casa que eu tenha projetado por uma pessoa qualquer. Não tem nada a ver comigo. Ah, mas projetou a sua casa e você que fez? Não, não fiz casa nenhuma. Eu moro num apartamento há 500 anos. Mas, do mesmo jeito que eu não moraria numa casa projetada por uma outra pessoa, eu acho que não usaria isso pra fazer o filme. O filme. É. Mas tenho muita vontade de... Agora que eu tô lembrando... O filme do Greenaway, O Cozinheiro e tal, não era o figurino do Jean Paul Gaultier? Não, não tá aí. Ah, tá aqui? Uhum. Agora que eu falei nele, eu lembrei. Sim. Que era o máximo. Nossa, agora ele é um dos melhores figurinos do... O histórico ficou aqui. É. O filme é o máximo. Aquela marca, a mudança de cor. Ele vem pra cá agora, né? Ele vem... O Vídeo Brasil, né? O Cruzeiro Madrão. Isso. Quem tá trabalhando super bem agora é o Yoji Yamamoto. Ah, é? Moda masculina, inclusive. Nossa, ele faz uns termos que você acha que é... Que é... Como se chama coisa de geisha, assim, o caimento. Mas você tá falando pra cinema ou ele? Pra cinema. É o último estilista. A história dos estilistas do cinema começa com o Chanel e termina com ele. Ele é o mais agora... Ele faz todos os filmes do Kitano, do tragaixo de Kitano. Ele fez dos... A primeira foto é linda, quer ver? Ele... É muito bom. Essa é a foto. Esse aqui é o Yoji. Esse filme vai mudando, são as quatro estações. Ele faz terno, como se fosse kimono.